Olha gente, esse ano o Carnatal vem recheado com a mistura de ritmos e olha só quem está presente, quem é a presença marcada nessa folia, acompanhe. A 31ª edição do Carnatal acontecerá nos dias 9 a 11 de dezembro na área interna e externa da Arena das Dunas com novos blocos, novo Corredor da Folia e uma das novidades serão os shows no gramado da Arena das Dunas. A gente reduz de 4 dias para 3 dias, só que são 3 dias mais intensos. A gente vai para 12 horas de festas até o amanhecer. Então a gente começa no trio, no Corredor da Folia, Corredor do mesmo tamanho no posicionamento, claro, do Corredor Principal em um novo local mas o Corredor do mesmo tamanho, o percurso do mesmo tamanho e o encerramento do Carnatal em si dos dias com o Camarote Beats com os shows dentro do gramado da Arena das Dunas. Nos dias de festa, irão passar no Corredor da Folia as seguintes atrações Bel Marques, Natan, Felipe Amorim, Cláudia Leite, Anitta, Léo Santana, Ivete e Ricardo Chaves. Já no Camarote, irão passar Pedro Sampaio, Raiz Soyal Rodada, Xande Avião, Duval Leles, Rafa e Pipo, Gustavo Lima, Banda Eva, Vito Fernandes. Na sexta-feira a gente tem o Vumbora, que são duas voltas do Bel e uma volta do Rafa e Pipo então três voltas do Bel na sexta-feira já para começar. Lembrando que Ricardo Chaves também, no domingo, encerramento do bicho com no mínimo três voltas garantidas aí para o Fulião curtir toda essa novidade.